Música Veja o que essa simples batata doce pode fazer por você. Descubra os benefícios da batata doce para seu organismo e mude seu cardápio hoje mesmo. Os praticantes de esporte são os que tem o maior hábito de incluir no cardápio, porém qualquer pessoa pode fazer uso dela. Veja algumas vantagens de consumir esse alimento. Ajuda o aparelho digestivo. A batata doce contém fibras que ajudam a regular o funcionamento do intestino e evitam a prisão de ventre. Além disso, ajuda a eliminar os metais pesados, como o mercúrio. Diminui o risco de câncer. O pigmento, antocianina e as vitaminas nela presentes são antioxidantes e evitam o surgimento de células cancerígenas. Controla o açúcar no sangue. Apesar de ser um carboidrato, ela ajuda no controle da taxa de açúcar no sangue, pois tem uma absorção lenta e libera o açúcar aos poucos. Isso faz dela um alimento perfeito para prevenir a diabetes. Combate inflamações. São vários os compostos que ajudam a combater as inflamações. Todos eles auxiliam tanto nos problemas internos como externos e ajudam a combater doenças inflamatórias, como a artrite. Previne os enfisemas. Os fumantes têm maior probabilidade de desenvolver a doença, que pode surgir da combinação da ingestão de fumaça e ausência de vitamina A no organismo. Ao comer a batata doce, você está suprindo 90% da necessidade dessa vitamina que o seu corpo necessita. Auxilia nas úlceras do estômago. As vitaminas e fibras desse alimento evitam a prisão de ventre e, consequentemente, o acúmulo de ácidos que podem causar as úlceras. Ela também vai ajudar na cura do problema. Ajuda a ganhar massa muscular. Não é à toa que os praticantes de atividades físicas consomem a batata doce. Ela possui carboidratos que garantem energia. Já as fibras ajudam a saciar a fome e eliminar as gorduras. E o potássio vai ajudar na recuperação muscular. Controla o estresse. A batata doce possui uma grande quantidade de magnésio, que proporciona ao organismo a sensação de relaxamento, fazendo com que a pessoa fique mais calma e com bom humor. Faz bem para a pele. Um dos benefícios da batata doce vai ajudar a combater os danos provocados pelo sol e estimular a produção do colágeno, que ajuda a dar firmeza na pele. Ela também pode ser aplicada diretamente sobre a pele, a deixando mais hidratada e melhorando a sua textura. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!